O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e o Ministério Público assinaram um termo de cooperação para monitorar o Plano Municipal de Educação de Aragoiana neste ano e em 2023. Participaram da assinatura o presidente Joaquim de Castro, o procurador-geral de Justiça Ailton Weck, a subprocuradora-geral Laura Bueno, a promotora Cristiane Marques de Souza, o prefeito José Garcia, o presidente da Câmara Rony Barbosa, a secretária de Educação Érica de Paula, o promotor Wesley Marques, os auditores Roberto Coutinho e José Carlos Lucindo. O termo é a continuidade do trabalho que já vem sendo feito pelas instituições desde 2018. Através dos programas próprios, o TCM e o MP observam se a educação de Aragoiana obedece o que determina o Plano Nacional. O acompanhamento tem a participação da sociedade também. Até 2020, foram realizadas dez visitas técnicas no município. O trabalho foi suspenso em função da pandemia da Covid-19. A intenção do grupo é finalizar os trabalhos em junho do próximo ano. A gente viu que isso é muito importante para o nosso município. Eu também sou professor, sou dessa área, então a gente reconhece que tudo que é de bom se passa pela educação e que a gente tem que valorizar. Em primeiro lugar, a gente trabalhar para que a gente tenha dias melhores e uma sociedade melhor, isso se faz através de uma boa educação. É construindo juntos, é construindo com base no diálogo, onde a horizontalidade permite que nós tenhamos uma visão contextualizada e sem qualquer tipo de vaidade, enfim. Mas construímos caminhos juntos, isso é muito importante. O entusiasmo da gente de firmar as recuperações vem nesse sentido. De ver que as pessoas têm ideal, que é fazer com que a política pública seja definitiva. E o que vai, para tantos donos que somos do órgão e do controle, não é a questão da punição, chegar a punir o pai-feito, punir o gestor, não é isso não. É avaliar se a política pública está implementando, se está tendo resultado da comunidade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.